Vânio, posso te fazer uma pergunta que foi os nossos amigos, nossos inscritos. Não é besteira não, né? Não, não, foi as pessoas que fez e pediu pra mim refazer pra você essa pergunta. Mas não é pergunta com frescura não, né? Não, imagina. Porque eu vim perguntar coisa besteira, não posso dizer não, na verdade. Não é pergunta, faça logo, vá. Mandaram lhe perguntar se você já teve algum pesadelo, se você já sonhou com a pesadela lhe pegando. E quem nunca teve pesadelo na vida, gente? Se, mas se a história que você for contar, se é verdadeira também, tem essa história. E é sonho de mentira, Jardim? Eu tô fazendo o que as pessoas estão me perguntando. Não, eu só falo a verdade, aqui não tem vídeo de mentira, inclusive foi bom se perguntar. Que aconteceu uma coisa verídica comigo, quando eu morava no sítio. Eu não entendi quando eles quiseram falar assim, a pesadela lhe pegando em cima de Ivano. Não entendi. Quem é porra de pegar ele em cima de mim? Quem disse isso? Mandaram perguntar, eu disse, eu vou perguntar, mas vocês vão receber também, né? Porque senão ele vai me enxigar sozinho, tem que enxigar ele. Como você é em cima de mim? Não entendi, me conte. Não, não tem cara nem em cima de mim. Aí tá, pegou pesado, né? Mas eu vou dizer, aconteceu um sonho real, não. Eu tava dormindo, eu tava acordado. Preste atenção, viu meu povo, assista o vídeo completo pra vocês verem se a pesadela subiu em vânia. Subiu no teu pai, se é triste. Quem manda a pesadela, é sério. Vai. Foi bom você me perguntar, Jack. Eu nunca nem contei a você. Olha, novidade. É, exclusivo. Fresquinho. Exclusivo. Exclusivo. Vai. Nunca contei nem a você. Olha. Vou saber agora. Vixe. Quando eu era menor, porque eu já sou pequeno, né? Deixa eu ajeitar aqui a câmera pra pegar ele de frente. Quando eu era novo, e hoje eu tô com 40 anos. Tá o quê? 40 anos. Mas, antigamente, eu morava... Todo mundo tá cansado de saber que eu sou do interior do Segipte, chamado Moita Bonita. É uma cidade, naquele tempo tinha um pouco mais de 9 mil habitantes. Hoje tá chegando aos 13. E aí, minha avó morava no Sítio Sigueira. Eu tinha mais ou menos 14, 17 anos, vai. Mas, já era valente, já. Já era bravo e gostava da verdade. Só seri na lata. No quê? Eu matava no dente. Aí, eu já disse aí. Aí, eu fui pra lá. Cheguei lá. Meu irmão me levou, meu irmão de criação. Um abraço, Edson. Aí, eu fui pra lá. Chegamos lá, minha avó. Quando deu 6 horas, foi rezar o texto. Na casa da vizinha. Fervorosa, velho. Não, minha avó gostava disso. Aí, uma légua. Da casa de minha avó. Na casa da vizinha. Foi lá. Que diabé légua? Uma légua, uma listana, uma vara, um negócio assim. Uma vara? Um quilômetro, pronto. Você é besta. Vai começar a putar de... Você é que começa. Uma légua, um quilômetro. Vai começar... Eu não vou contar mais, não. Conta. Você já me contou. Eu falei. É isso. Você já me contou. É só. Aí, escuta, né? Aí, não, foi lá. Aí, eu... Minha avó disse, olha, eu vou chegar um pouquinho tarde. Deixei café na chareira. E tem um pãozinho ali. Bota uma manteiguinha e coma. Beleza. Me esquece. O boto tirou a chareira. Botou na caneca. Tomamos um cafezinho com pão. Não tinha televisão. Vamos se deitar, né? Hum. Daqui a pouco, que tem uns barulhos. Eu disse. Edson. Hum. Foi. Tem um barulho aí fora. Homem, as galinhas. Aí, tá certo. Demorou outro pouquinho. Edson. Tem um barulho aí fora. Homem, vai dormir aí, porra. É as galinhas. Galinha tá dormindo. Não. Não. Quer saber disso? Você quer saber? Hum. Bota sua bunda no chão. Eu vou só colocar olhar. Hum. Eu não vou levantar, não. Eu digo que eu vou. Hum. Corajoso todo. Ô, bulho. No sítio, gente. Não tem ferroio. Hum. E nem fechadura. É tramela. Hum. Eu girei a tramela devagarzinho. Com aquelas portas divididas. Que abrem em cima. Embaixo. Hum. Quando eu abro um pouquinho embaixo, vinha uma luz. Eu digo que eu abro essa luz, homem. O que era? O que era? Não tinha energia lá no sítio. Oi. E aquela luz só. Eu digo, hum. E eu vou pegar a pocheira. Aí pega, sai se arrastando. Pegar a pocheira e voltei. Hum. Eu digo, eu vou sair fora. Oi. Mas antes de eu sair, eu vou chamar a Edson. Ô, Edson. Bora ali fora, tem uma luz. É, não, não. É um vagalume. Eu digo, cara, é um vagalume. Uma bola desse tamanho, um vagalume. Homem, é tua visão. Eu digo, vai te lascar, eu vou sozinho. Beleza. Quando eu chego lá, gente. Eu sei que vocês já viram que é mentira. Olha a vista que é a porra, né? Não habite nada da gente contra. A gente não, destino, não mente. Olha a verdade. Uhum. Aí, era o que? Já que o maçone. Hum? O maçone. O maçone não deixa o bravo. Menino. Isso existe. O que? Estava montado numa bicicleta, parecendo aquele motoqueiro plantado. É sério. A roda da bicicleta. É sério, mano. É sério. Aí, a roda da bicicleta parecia fogo. Oi. Eu liguei, tá, porra. Mas, amor. Eu diabéi isso aí. Quando diabéi, partiu por cima de mim. Oi. Quando partiu pela facada, ele era assim. Tom. Mas, não pegou. Não pegou, não, amor. Atravessou meu braço, lado a lado. Ele, junto, passou por dentro de mim. Olha. Eu liguei, agora deu a porra. E eu gritava, é, você me acorda aqui. E é que você acordava nada. Aí, eu lembrei de uma ave maria, os pais nossos. Eu disse, eu não vou fazer isso, não, que eu sou o cavalo macho. Eu vou aguentar. Aí, depois eu dei minha cadeia de roda. Menino, quando eu mudei na cadeira, a cadeira começou a torar fogo também. Foi. Começou a pegar fogo na roda, eu botei atrás dele, põe o pau da gota no terreiro. Foi. Nós simbolou pelo chão. E foi a cavalo, foi a cavalo, ia ao festival, como no centro. Menino, foi uma luta. Quando eu terminei tudinho, estava aquele buraco no terreiro. Você cavou, foi? Não, nós brigando, eu e o Maçone. Vixe. Menino, quando eu desmaiei. Olha. Desmaiei. Quando eu acordei, foi minha avó. Vânia. Vânia. O que foi, vó? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê quem, meu filho? Não, vó, eu não liguei mais uma sombra nele. Porque eu não tinha uma sombra aqui, não. E quem que arrou esse buraco aqui? Nós brigando. Caralho, isso aqui estava cavado. Você cavou o capó, disse como? Aí, Edson levantou de todo lado. Fazer lugar no terreiro, vó. Eu estava brigando, filho da peste, eu estava dormindo. Ele disse, ô, me brigando com quem? Disse, com o teu pai. Mas, Vizal, aí chegou lá, nós se enrolou no chão. Minha avó disse, após, que desmantela da bexilha, eles voltam. Eu não durmo aqui mais nunca. Era porque, aqui tem uma sombra. Ela tem uma sombra do teu pai, que não tinha que estar viajando. Meu avó, pelo amor de Deus, eu estou todo suave. Suei, gente. A camisa queimou todinha. Agora, minha perna não queimou, não. Agora, cadê de roda, Jato? Parecia uma Jato. Quando eu subia em cima, sabe o que elas montam no outro que eu forçava? Oi, vã. Eu digo, ele está gostando. Não serve muito bem, sabe, não? Papai, eu pensei que não sou o bebê, não. Corajoso. Não, eu sou o bebê. Todo. Papai, hoje em dia, não tenho coragem, mas não. Naquele tempo, briguei com uma sonha, fez um buraco no terreiro. Parecia bem um carvão na fossa. Olha. Foi. Nós duas noelos, nós uma sonha. E ele tem uma corrente, Jato. Umas correntes de prata. Bateu na outra, meteu aqui no meu dente ainda. Quebrou, por exemplo. Você não vê o que você tirou, foi o dente, pô. Quebrou, quebrou o dente. Quebrou o dente. Você está rindo, porque não era você que estava lá. Ah, isso foi um pesadelo que você teve, pô? Não, pesadelo não. Está recordado? Foi real. Se sua avó pegou você no chão e desmaiado, foi pesadelo, pô. Eu dormi e desmaio. Isso foi um sonho, não foi não? Ih, mano, eu sou sanando, velho. Eu não estou sanando. Sei lá, me conta se é ou não. Não, rapaz, é que eu estava brigando com o cabra. Ela sentou morro aqui na minha queixada. Aí eu desmaiei, velho. Será que é por isso que tu tem um lado da bochecha mais magro do que o outro? A avó eu estava pensando também esses dias. Esse dia eu estava pensando, Jato, porque esse aqui é mais fundo, né? Foi o morro do nosso sonho. Rapaz, eu estou achando. Foi, foi o morro da gruta. Para desmaiar. Desmaiei quando eu acordei, estava sozinho no terreiro. Dez horas da noite. Minha avó chegando, me acordando. Acorda. Pô, adulta, pô, adulta. Estão dizendo aqui que é mentira. O que você quer dizer que é mentira? Estão dizendo aqui que é mentira no Instagram. Estão dizendo que é mentira. É que é rapaz que você quer dizer que é mentira. Que eu não conto mentira. Eu não conto mentira. Eu não conto mentira. Você só fala a verdade, né? Eu disse que você só ia falar a verdade. Não, é verdade. Mas disseram que vocês estão mentindo. Quem disse? Você está mentindo. O que está dizendo aí? O povo lá está dizendo. É um bote fresco. Eu estou perdendo meu tempo para estar mentindo com vocês. Eu só conto a verdade. Vem vocês. Brinhar com o maçone. Brinhar com vocês e o quê? Vocês pegam uma... Estão dizendo aqui que isso nem existe. O que é que? É porque são... Mas vou dizer, hein? Só uma coisa. Pega você e vai me procurar a pele. Eu sou de tudo. É. Não, você está falando o que as pessoas falam. Eu estava aqui deteado. Vendo minhas coisas aí para que você pergunte a mim. E me chamasse mentiroso. Eu não. Você está dizendo. A vossa senhora você é mentiroso. Eu estou dizendo mentira? É. Mas se você é, eu não sei. Jardim, é porque esse povo, esse povo de fora, de São Paulo, eles pensam que não tem essas coisas. Não. Nós nós queres da Caatinga, do sertão sergivano, do sertão nordestino. Nós é Mula do Padre, Lobisone. Nós vejo maçone. O maçone... Nós não. Eu nunca vi não. Você, caramba. Não, você é nova, minha filha. Eu tenho 40 anos, eu. Você é nova. Você não vê que você é nova. Seu Márcio Lima, o senhor que tem o ancião aí do grupo. Não, seu Márcio... O senhor, o senhor já viu, ele tem 40, já viu, o senhor tem 74, já tem... O Márcio Lima, já viu, se ele dizer que ele tem mentido, mas ele já viu. Pode comentar aí, seu Márcio Lima. Tem ou não tem maçone? Tem. Eu lutei com ele, parecia o motor que ele montava. Minha cadeira passou uma jata. Vamos. Passou na irmã Camila e ensinou tudo. Foi, 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 foi o solado, o solado quando eu passava. Eu não sei o que era aqui não, pai. Depois eu sentei na cadeira, pentei, não consegui mais essa foto. O quê? Pega fogo no cinema. Não pegou mais. Se pegar hoje eu morro com o cabelo. Mas naquele tempo eu tinha aquelas rezas, né, Jaca? O quê? Aquelas rezas que você faz e você pega cachorro não morde. Aí tem negócio de manhã, pô, agora acabou tudo. Mas eu se voltava aí também. Você era curandeiro? Não, eu me voltava. Se o meu bisone vim, se ele me voltava, eu pegava ele, né, tchau. Agora a gente tá sempre a vida. Não sei quando eu ficar vivo, não. Nem que não se amostra. Eita, seu pai, me deram carinho. Eu tô me dindo pra quê? Agora, eu só tô aqui vivo porque Deus é bom. Com certeza. Eu quase não sobrevivi, pô, eu. Você não quer brilhar com uma sonda? Não. Você não quer saber, não. Se você souber, você se lança todinho, homem. É só o bicho macho, com o sonho de nordestino, que encara isso, homem. Ô, rapaz, é... Não, esse bovinho que come migalzinho, não aguenta, não. Só quem come rocaduro com a linha seca. É isso aí, certa coisa. Aí, pô, porra, e pronto. Deixa isso. E, ó, esse vídeo pode compartilhar e dar like, viu? É verdadeiro. Esse você pode dar like com coça. Sem medo. Porque essa história foi até boa. Já que me lembrai que era pra ter contado já. É verdadeiro. Pode meter o like, se inscrever. Obrigado a todos aí. Estamos chegando aos 3 mil inscritos. Graças a Deus e a vocês. Obrigado demais, gente. Obrigado. Um beijo no coração de todo mundo. Like e compartilha. Tchau, até logo. Tchau. Tchau.